O que você faz para satisfazer suas necessidades espirituais? Às vezes, o maior desafio de uma pessoa é convencer as pessoas de que todo ser humano é um milagre da natureza e que todos têm necessidades físicas e espirituais. Uma pessoa não gosta quando seu médico a trata como um pedaço de carne, uma coleção de órgãos, ossos e músculos. Da mesma forma, uma pessoa também não suporta gurus espirituais ignorando o eu físico e se concentrando apenas no espírito. As pessoas não são fantasmas e suas necessidades físicas também devem ser atendidas. A abordagem holística é o caminho a percorrer. Temos que satisfazer nossas necessidades físicas e espirituais. Nosso corpo físico é mais expressivo de suas obrigações. Sabemos quando estamos com fome ou com sede, recebemos sinais quando estamos com calor ou frio, vemos se estamos feridos, e assim por diante. Por outro lado, nosso lado espiritual é tímido. Temos que persuadi-lo a falar, e temos que nos treinar, para decifrar os sinais mentais de nosso próprio eu. Na maioria das vezes, nossas necessidades espirituais são comunicadas em sinais vagos. Ficamos com aquela sensação, de que algo está faltando, podemos sentir a necessidade de inspiração. Também podemos sentir que sempre recebemos, e agora é a hora de retribuir ao universo. Podemos estar procurando por esse despertar, como limpar o para-brisa embaçado, e ver o outro lado da vida, o mais significativo, e a melhor perspectiva. Se também sentirmos qualquer uma das coisas anteriores, ou algo mais que pareça grande, dê as boas-vindas espirituais. Você recebeu o dom de fazer parte do mundo espiritual. Agora, alcançamos a tendência de fortalecer nosso vínculo com a divindade, com as pessoas, com o amor, assim como com a vida, e com todo o universo. Como podemos satisfazer nossas necessidades espirituais? Precisamos adotar uma abordagem holística, alcançando um equilíbrio entre nosso corpo físico, e o eu espiritual. Um corpo saudável e próspero, é onde nossa mente e coração espiritualmente iluminados podem residir. Devemos nos alimentar bem, fazer exercícios, além de dormir bastante, e cuidar do nosso corpo, tratá-lo bem. Temos que ser mais humanos. A humanidade é, na verdade, a forma mais elevada de viver. Devemos praticar a compaixão, o perdão, bem como a aceitação, ser humildes e ter os pés no chão. Devemos saber que somos uma pequena parte de uma grande configuração universal. Devemos desenvolver uma consciência profunda de ser igual a outras pessoas, bem como parar de menosprezar os outros e rotulá-los. Precisamos ajudar outras pessoas, e aceitar a ajuda delas também, pois é para nos ensinar, que somos vulneráveis e precisamos de apoio, é abrir mão do nosso pequeno ego, e nos tornar um ser humano gentil. Temos que ter crenças fortes que dão esperança, e fortalecem em tempos difíceis. Devemos ter valores, compromissos e crenças profundamente enraizadas na vida responsável. O trabalho social, assim como o serviço comunitário, é a melhor maneira de recuperar nossa fé na humanidade, e cultivar valores melhores. Devemos explorar a nós mesmos. Temos tudo o que é espiritual dentro de nós, então temos que explorá-lo, e polí-lo para brilhar. Além disso, temos que olhar para dentro de nós mesmos, para explorar nossas necessidades espirituais, o que queremos fazer da vida, como queremos desempenhar um papel neste universo, o que podemos fazer, para tornar as coisas muito melhores, e, mais importante, o que significa espiritualidade para nós. Devemos meditar. Devemos bloquear o mundo exterior, e ouvir sussurros e murmúrios lentos dentro de nós mesmos. Temos que praticar a respiração consciente para nos conectarmos com o nosso interior. Este momento de silêncio, é o momento de inspiração também. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão.